Bom dia para todos os companheiros e companheiras que estão ali, para vir mais às conferências de imprensa. Sou convidado, mas o convidado é de Conta RS, nosso convidado é de LPRS. Não estou ali mais um dia, porque sou uma maneira de falar, para a conferência de imprensa. E antes de mais, não gostaria de agradecer a presença de todos os homenistas que estão ali, nesse momento, para vir fazer trabalho de acompanhamento e de trabalho político, pois não necessitem a apresentação de mesmos. Primeiro, não tenho Sanduça, que é um secretário-geral do setor especial, e também ele é advogado. Segundo, não tenho David Nivaldo Sanya, Ivanilo Sanya, que é vice-presidente do setor político, sabe, não dá para o setor especial, está ali na mesa. E também é membro da comissão política. E não tenho terceiro, não tenho vice, ou terceiro vice-presidente do setor político, Sanduça Santos Capi, como ela fala, terceiro vice do JTRS a nível nacional. E ele também é membro da comissão política, vice-presidente do setor e professor universitário. E também é ali secretário da comissão política de fiscalização econômica do PRS. E segundo, aliás, quarto, não tenho... Não tenho no presidente. Tipo, é a substituição de um presidente, porque viaja. Não tenho... Não tenho David, sabe a dúvida. Primeiro vice, do setor político, aliás, de JTRS a nível nacional. PHD. Vem, tá, mas tudo, não tem de que eu PHD. Não, não tem, sim. Ok? Muito bem espaço de apresentação de mesa, porque não vai seguir intervenção de pessoas, ou, acho que nem, porque vi nesse ato de conferência de imprensa, não vai convidar o Sanduça para usar de palavra. Muito bom dia. Muito bom dia a todos os que eu falei para assistir as grandes conferências de imprensa. Com permissão de mesa, não me esteja primeiramente para solidarizar profundamente que o meretíssimo juiz de direito, doutor Opa, patrão da costa, foi uma decisão que tomou para defender legalidade, não estar de direito. Então, e foi alvo de suspensão de se funcionar enquanto juiz. Mas eu não estou falando como é que suspensão, uma mera suspensão, que temer, bom, quem que suspender, que temer legitimidade. Fabiá, eu não estou falando ato que o presidente, ou não que a gente se chamar de presidente, Lima, Lima não é chamar para esse nome, Fabiá, e que a gente se chamar do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Fabiá, esse ato tudo também, que pratica ao longo de momento que exurpa, poder, que é ato tudo inexistente, Fabiá, que temer competência para proferir qualquer ato, enquanto presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Fabiá, que é ato, não tem que condenar aquele ato. Então, não me avançar para falar como é, não há biconferência de imprensa de companheiros inconformados, eu não entendi como é, que conferência de imprensa, presidente de inconformado, o que Dibri Bimba publicou para poder responder, declaração do presidente legítimo, Fernando Dias da Costa, infelizmente, para sim como é, ser presidente, mas e ser aliados, que têm pernas para poder curar que o presidente Fernando Dias. Fabiá, que lá não está, não está falando como é, eles estão a sentir mais fraco. Bom, não me avançar mais para falar como é, não me condenar, que declaração, que está na face, para meus companheiros inconformados, está na face, uma interpretação venenosa, de não-construção de república, e mais leis do país. Fabiá, que é que manda, não nos falar como é, que lato, um ato venenoso, não está da culpa a ser advogados, advogados inconformados, a nós não aproveitamos o momento, para pedir, bastonar de ordem de advogado, para retirá-los a carteira profissional, porque é que a merece. Declaração. Nós temos o nome de advogado inconformado, nós temos o doutor Moussa Sandén, e também nós temos o doutor Elmano da Costa, ou Elmano Enanque. Eles são advogados inconformados, que passam publicamente, que não podem chamar sem nomes, não sei se outro está atrás deles, mas eles não chamam sem nome, eles é que têm a competência, não pensam como é, não nos aconselham, mas é bem, é bem, é bem, assim, até poder dar melhor parecer, porque aqui que é nada, um parecer que também merece, nenhum aluno de primeiro ano de curso de direito, poder dar melhor parecer do que eles. Ok. Bom, não me estive continuando a falar como é, não houve declaração do diretor-geral de contribuição e imposto, onde aqui na falar como é, o grupo Malaika, o grupo Malaika tem a dívida, tem a cabeça, mas para nós está sendo muito paradoxal, além de declaração infeliz, a nós não está entendendo como é, ao recado, o NEMIT, a certidão de quitação, você não comprova como é, ainda que tem a dívida, ainda que tem a dívida, e por quê? E paga-se a dívida, é que manda, boa sina, uma certidão de quitação. mas, não está, não está, não está percebido, para o Bia, que o presidente, de juventude, de Jot, não, presidente de juventude, de inconformado, e cada perda, se não, para o Bia, que não dá esse tipo de declaração. Mas, para nós, não está entendendo como é, essa declaração que não dá, e para sim como é, se o Bia, não tem acesso, a certidão de quitação, que ele próprio assina, e para sim como é, dinheiro que o Bia paga, e que é encaminhado, para o cofre do Estado, ou, está na encoberta, Bia, não dá quitação, se não entanto, e paga, dívida do Estado. Então, a nós não está falando como é, que lato, que lato, ele próprio, pode ser responsabilizado, no crime de corrupção, passiva, que não pude olhar, no artigo 247, do Código Penal, e pude responsabilizar, futuramente, pesado, que está na prática, enquanto o diretor-geral, de contribuição de imposto. No mistério, seguindo, a NOB, ao mesmo tempo, estava na fala, com a, direção superior, do partido, da renovação social, perde, razão, no Supremo Tribunal de Justiça, e que o Riba, emite queixa, lá na, Tribunal Regional de Bissau, e para contar, como é, ele que tem competência, para perceber matéria, mas, miste, só para mostrar, como é, sume ele que, em que se visite, não é diploma, ou, em que forma, mas, qualquer aluno, de 11º ano, está dando, para perceber, como é, coisas que até funcionam assim, a anotação, anotação, um ato passivo, que, não tem razão a ninguém, porque, que tem efeito jurídico, é que manda, miste, para poder, miste, e ir para trás, para poder, mostrar, como é, que tramitação judicial, está a acontecer, Tribunal Supremo, um Tribunal de Recurso, um Tribunal de Recurso, ninguém, catabai, queixar-lhe diretamente, se no entanto, e começar, aquela tramitação, processual, depois, e vai chegar, no Supremo Tribunal, e para falar, como é, o que é, que vai acontecer, esse processo, não recurso, ou não quer fazer recurso, não fazer recurso, a plenária, do Supremo Tribunal de Justiça, mas, não me estou falando, aquilo, porque, a não entrar, com uma providência cautelar, no Tribunal, de primeira instância, ou se calhar, não usar termo, primeira instância, nos companheiros, que estão do outro lado, Bacerno, Cacibaquim, que, estenda na carteira, eles, ainda tem dificuldade, de perceber termo, é que, manda, não vai, com eles, como um tribunal, de primeira instância, e um tribunal regional, de primeira instância, então, a nós, o que é, que não faz, não entrar, com uma providência cautelar, mas, para falar, como antes, não entrar, com uma providência cautelar, eles, inconformados, que entrar, primeiro, com providência cautelar, para, por, para, a cautelar, realização, do congresso nacional, de direção superior, do partido, da renovação social, mas, hoje, entra, com uma providência cautelar, indiferido, a contê-los, como, eles, acatam a legitimidade, para, por, avançar, para, por, impedir, realização do congresso, muito bem, então, não continua, depois que não, realizaram o congresso, não entrar, com uma providência cautelar, contra eles, para, 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 juiz, o Pá Mendes, ou o Pá de Acosta, e notificá-los, para, a prazo de, 20 dias, é, para, refutar, pactos, que imputar, para, direção superior, de partido, infelizmente, é, que, consiga bailar, você, que, manda, que baila, porque, é, que, tem elementos, é, tem elementos, comprovativos, para, poder, contradear, aquilo, aquilo, que, providência cautelar, não é? para, aquilo, é, que, é, é, es, gota, então, presidente, onde, não, fala, presidente, não, fala, juiz, o Pá da Costa, o Pá, decidiu, a revelia, para, para, é, que, consiga, responder, e, ora, que, a boca, consiga, responde, um, facto, que, o imputado, significa, como, que, a acusação, que, o cedo, alvo, ia, o cedo, o Pá, decidiu, e, fazer um despacho, o que, que, não, está, falar, que, lá, uma decisão judicial, que, tem, assim, consequência, depois, que, e, falei, como, é, que, tem, a legitimidade, de, de, papiar no nome do partido, e, acabar, ia divertê-los, como, é, que, é, que, pode, papiar, mais no nome do partido, porque, eles, é, legítimo, e, diferentemente, de, anotação, anotação, e, um ato passivo, que, ele, falou, como, bom, inseta, que, vou falar, mas, que, tem, consequência, que, se, não, perceber, e, tem, consequência jurídica, para, aquilo, mandando, não, não, tá, falar, como, a gente, que, precisa, junto, que, advogado, você, que, precisa, nada, ok, bom, miste, continuar, falar, como, no, colegas, se, está, é, continuar, papiar, no nome, de, direção, de, ah, de, partido, é, continuar, papiar, no nome, juventude, de, partido, ah, pensa, como, não, é, bem, como, e tem, que, não é, papiar lá, mais, pequenininho, sumamente, se, terninho, ok, que, lá, e, aluno, e, aluno, três anos, três anos, terno, como, terno, 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 ele, está, sempre, três anos, que, tira, cadeira, e, tem, a, moral, sim, dá, papiar, no nome, juventude, nosso colega, chefe de gabinete, do presidente, de, 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 e, assim, é, sempre, é, é, claro, a, nós, outro, lê, pensa, como, a, não, no, 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 democrata, tá, conta a verdade, a, a, papia, como, se calhar, algum, jit, que, consiga, aquilo, que, consiga, assim, como, a, nunca, conté mentira, como, faz, um, determinado, quando, nunca, faz, mas, a, non, tem, no, na, non, se, goza, na, telefone, na, versão eletrônica, em, por exibir, e, depois, se a gente tem a dúvida, se a gente tem a recomendada na escola, de conformar nela, e, na, vai buscar em histórico lá, a, non, se, que, faça, é, que, manda, sempre, notando, entre, que, gente, verdadeiro, mas, non, na, pedi, presidente, Fernando Dias, se, calhar, pê, capa, pia, na, nome, pê, capa, pia, questão, de, exibir, diploma, par, por que, de facto, é, 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 eles, é, 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 catena hora suficiente na carteira pra poder disputar con nós, pra dire que lá, é, não me este falar com a, se, é miste, non a fazer um debate público, um debate público num lugar, non pôde falar, lê no espaço verde, dia uan, ma, ora que non a fazer um debate público, pa, a nós tudo, cada quem, que non a bá entrevi, iribri seru, tipo um debate entre, ah, inconformado, co, JTRS, pa, non a bá confrontar muito, pa, 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 de, politica interno, né, pensa com a, que lá na ser o bom, assim, pa, non a desafiar muito, pa, non a sebi, pa, se, pa, se, de facto, pa, 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 o tem que apresenta un peça, o tem que apresenta, un diploma, porque a mi, non a bá faça debate, con unha ime que tenen diploma, por exemplo, unha ime que licenciado, a mi, pelo menos, non pude confrontado, con unha ime que tenen diploma, de licenciatura, mas aí, de décimo, primeiro ano, unha ime que sa, como a, unha pude debater qual? Unha ime que na papel de orgulho, mas, e, e ca tenen, con, con, compatibilidade, né, na. em décimo primeiro ano, pelo menos décimo segundo ano, portanto, a manca deles não fica fora. Um peço acuma, não pateu, não pateu, não pateu, não pateu, não pateu, não pateu para o colega Canabim dar sua opinião quanto à situação política do país. Obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras que estão ali, nós estamos ali para fazer alguns esclarecimentos. Desde o Congresso de Anglês, de conformar, se não pode ceder, se esse projeto é um projeto que visa a computera ou se é um projeto que visa a companhia de padrinho. Mas nós não começamos a patear sobre PRF. Quando não patear sobre PRF, nós estamos a patear a cultura de convicção, mas a cultura de convicção. Não me está avisando de comunidade internacional, de comunidade nacional. Depois de uma comissão política na Condor, altos dirigentes de PRF começaram a perseguir que alguns dirigentes de juventude, que o intuito de pensar como é, silenciaram altos dirigentes de partido, que alguns elementos de juventude, e Bungalê Bangalês não conseguem empoderar de PRF. Nós já dias, vice-presidente de Mário Fandé, e sofrem tentativas de assassinar. Mas a comunidade internacional, ser representante ali no país, é que lá, é que lá, é nós já que não passamos que militantes de PRF. E a nós, tudo isso que não passa, responsáveis número um, e próprios altos dirigentes de inconformado. Eles que estão por trás de tudo o que é que não passa, que é dirigente de cara. Mas não é contávamos de comunidade, vou poder matar Dias, vou poder matar Fambé, vou matar Sambita, vou matar Davi, vou matar tudo. PRF nunca vai ter vendido. PRF nunca vai ter vendido. A nós não contávamos de ser o Kumá, vou ter um projeto de Kumbayá para continuar com ela. Um projeto de ir para o padrinho. Um projeto de ir para o padrinho, para virar, e foi claro, o meu comportamento durante o tempo todo. Vou usar discursos violentos, na toda passagem de escopas. Não, já, para virar só de ir ao tchacuro, de remuneração, quando eu fiz conferência de imprensa, vou ter uma zona ali para lá, todos os que estão fazendo. Não, já, para virar só de ir ao padrinho. Não, já, não. O que é que é? Para virar só de ir ao tchacuro. Outros com a, esse biquinho que matou com o Kumbayá lá. Outros com a, esse biquinho que está gordo. Só para virar só de ir ao padrinho, para virar só de ir ao tchacuro. Gosto curto que eu tenho, para tirar a comida. Gosto de conformar, três dólares que eu tenho. Três dólares que eu tenho. Quero ser, você vai agarrar, você está, você vai me encerter a fessor. Vou falar para a escola. Não, não, não vai me encerrar, os privados não vão trabalhar. Não vou vir morrer morrer. Não, não, não. A não, não vai fazer política, não vai ser política nenhuma, cienfia. Político, eu tenho que respeitar regra, eu tenho que respeitar norma. Vou falar, não vai fazer política, para criar intrigas, para procurar o governo. Não, que lá é papia de quê? Não parece. O que é verdade? A boa coisa está trabalhando no sentido de dizer PRF. Bom, Mr. Matapérez, eu vou ficar na Matapérez. Para ter o bom sentido e para Matapérez, a nossa juventude não vai permitir aquilo. Para isso, eu vou Matapérez, eu vou estar na nossa história de acompanhá-la. E a nossa, eu vou ficar na Cicatê-Nuco. O presidente Fernando Dias, para ver publicamente, ele fala para todos que ele tem o diploma de licenciatura. Não pensamos como a juventude vai vir publicamente para vir definir como a não, no presidente que eu toque de ter o diploma. Vou vir a falar no Fernando Dias que eu tenho diploma e ficar disciplina. Na faculdade de direito, quem vai com a escola grau e que eu vou ficar disciplina. Que eu também naquele universitário, não é que eu toque de falar como a gente pode lutar. E não é só. E não é só. A nós não pensamos como a mão, não é bem para vir falando como a mão. Não, o presidente tem a licenciatura ou se eu tenho, porque eu vou falar de que eu tenho. Que ele é simples. Eu vou falar de que eu tenho diploma. Mas é o próprio, na sua aparição, a comunicação social, e falando de que eu tenho 2 anos na universidade. Ok? E tem uma universidade que eu tenho 2 anos que eu tenho licenciatura. Só o tempo que eu tenho por contato. Só o tempo que eu tenho por contato. Abaixo que eu te conto é mentira. Abaixo que eu tenho diploma. Abaixo. Entra, se eu tenho diploma, falando de que eu tenho diploma, para eu tenho 2 anos, e quem eu disse que eu tenho 2 anos que eu tenho diploma. E quem eu tenho diploma, é que é normal, a família manda para estudar, Agora, eu tenho argumentos, eu tenho fundamentos para contar com o Presidente de Tóquio que eu tenho conformado, eu tenho diplomado. É simples, o que é que eu só quero falar? E no Presidente legítimo de PRF, Presidente carismático, Fernando Dias. Eu falei, mas... como eu chamo esse nome? E aqui a questão de minha renda. Para os níveis políticos de Fernando Dias, que estão comparados com o povo. O que eu posso dizer, eu tenho que ir em tabancas, do sul, do norte, para ir em nome de Fernando Dias. E que eu posso dizer, como eu chamo esse nome. Aos Fernandes Ríos quer ter a representação do PRF, mas tem a representação da esperança do povo. Aos aqui Fernandes Ríos tem o papel de 5ª, um líder preparado no papel. E com o líder, Bitoque, que nem criou ele, quer ser o papel direito. Ante a nós, não tem a dificuldade de papel de nosso colega de juventude, para não percebê-los, não entendê-los. Nunca não comece a falar de vocês, porque é antes de nós. Não se vê como é? Alguns estão lá, porque sofreram ameaça de perder trabalho. Alguns estão lá, para apurar o que trabalha. Que é barbado, e que todos os que podem aguentar. Mas não conseguem considerar vocês, somos hermosos. Mas tem por tempo, vamos lá, para ver esses, se não são 3 meses, e que eu. E só se é finga ouro, é preferencial ou inexerciável, que nem vai remessa. Que nem vai remessa? Que nem vai remessa? Não, de vocês, não contemem-se propriamente, na que conferência de imprensa? É falam bocadinho de banque, escutou? É falam bocadinho de... De foro? É falam bocadinho de... Não se pronuncia, não conseguem. Banque, como é que se fala dela? Boa, vai para falar de bom presidente que tem o diploma, ou vai para falar de...